E agora vamos falar de futebol. Amanhã tem o jogo dos invictos Itabaiana e Sergipe. O tricolor joga em casa e o time da capital vai subir a serra com uma equipe bem diferente da que jogou contra o América na Copa do Nordeste. Mais uma vez o Sergipe vai estar frente a frente com Itabaiana. Ou seja, vai reviver a decisão do estadual do ano passado. Será também o jogo dos líderes do campeonato sergipano. Todos os jogos nós temos que encarar com uma decisão. O estadual nós temos que estar brigando por essa liderança, buscar a classificação o mais rápido possível. E diante do Itabaiana, agora um clássico, um jogo importante, vamos colocar mais uma vez em prática a força do grupo. Será também o primeiro clássico do ano para o Sergipe. Ano passado foram oito ao todo, com duas vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, justamente para o Itabaiana. Por aqui todos sabem que vencer clássico é fundamental para chegar ao título. A equipe do Sergipe quer conquistar esse bicampeonato. A gente não tem que estar escolhendo o jogo, né? É um jogo bom para se jogar, apesar de ser fora de casa, mas a equipe do Sergipe está bem preparada para buscar esses três pontos. O jogo também será marcado por reencontros. É que alguns jogadores que hoje estão no Sergipe, ano passado, defenderam o Itabaiana. É o caso do lateral direito Anderson Sorriso. Ele jogou a Série D do brasileiro pelo Tricolor da Serra. Creio que vai ser um jogo muito difícil, né? É o meu primeiro reencontro contra o ex-clube aqui de Sergipe. Então a gente espera, sempre respeitando, claro, a equipe do Itabaiana, mas a gente vai para lá em busca da vitória para o Jupão. O atacante Fabiano também foi destaque lá na Serra. No estadual do ano passado, marcou sete gols pelo Itabaiana. Ele encara o reencontro com naturalidade e avisa, se fizer gol, vai comemorar. Com certeza, gol é um momento único no jogo. Pode ter certeza que se eu fizer gol, você vai estar não lembrado. O técnico Betinho também já definiu que vai escalar um time bem diferente do jogo contra o América de Natal. Uma tendência é essa, né? Porque nós queremos uma equipe competitiva também. E hoje, para você estar competitivo, você tem que estar equilibrado. No condicionamento físico, no lado psicológico, principalmente na parte tática. Então a gente trabalha para que isso aconteça. Em um novo encontro com o tricolor, o Sergipe espera, mais uma vez, um final feliz.